Família ABC Própria Ambeira Com novo sistema Controle o esquema Vão te queimar Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Tão metendo pneu Irem mão na mão Mostra açúcar Não se tapanha Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Irem mão na mão Agora tá sim Não tô a te mentir Tiras que do outro Ficas no pescoço Isso não é vida Mas no reflito O gato carrega sempre vindo Homem carrega uma vida Deixa dessa mal vida Podes perder a tua vida Já diz que isto é tanto e convida Tamo junto nesta corrida Ouça a mensagem desta canção E faça uma oração Se és da Lila ou sou sassão Por roubaros um telefone Podem te queimar como um cão De cabina ao culé Nem um só povo Uma só nação Do africano até ao compão Motoqueiro e tagista Todo navio a procura de pão Deixa de roubar Vão vir te queimar Polícia te prende e te solta O povo te apanha e te pão Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Mano amado Mostra-se o carro Se tá apanhando Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim Agora tá sim Tão metendo pneu My name is Broco Muiambeira Classificado em da rasteira Um abraço a Mkpera Pra quem não sentou na carteira Levantaram o soba da cadeira Isso é brincadeira Estes putos só fazem besteira De dia tão pausais De noite tão antramancar A derramar sangue inocente Não sou silente, mas tô conseguindo No mundo ninguém é imperfeito Cada um tem o seu defeito Por isso não julgo ninguém Aqui você não é ninguém Jesus passou em Jerusalém Devagar e vou mais além Quem me fala mal me respeita Quem não me sustenta não me tenta Tamo no mundo do pecado Onde o diabo cego entendimento Oito recebe feitiço para ser O melhor bandido Oito recebe o feitiço para ser O melhor gatuno Agora tá sim, agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim, agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim, agora tá sim Tão metendo pneu Tremando a mano, mostra açúcar Não se tampanhar, aumentando o pneu Agora tá sim, agora tá sim Tão metendo pneu Agora tá sim, agora tá sim Tão metendo pneu Tchau! 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 Obrigado.